Desde que ingressou no ensino médio há três anos, a Denise intensificou a rotina de estudos. Nesse período, a estudante prestou o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, três vezes, sempre buscando melhorar a média nas provas e também a nota da redação. Desde o São Lucas, eu tive um ótimo preparo com a professora Rosiara. Eu acho que ela foi quem abriu os meus olhos para a redação. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre fui curiosa para saber de atualidades, de jornal também, sempre gostei muito. E aí, para fechar com chave de ouro, no terceiro ano eu passei para o Machado e aí a Cecília, ela complementou, né? Fechou e eu acho que essas duas juntas foi que me fizeram chegar até essa nota. Tanto esforço deu resultado. Denise fez 960 pontos na redação do Enem e ficou bem próxima da nota máxima do exame, que é mil pontos. Foi a maior nota das cinco, então ela vai me ajudar bastante, né? Até quando eu fiz a prova, eu cheguei aqui em casa falando para a minha mãe. Mãe, eu vou confiar na redação, porque as outras eu não fui assim muito bem. Então, como faz, a maior nota vai me ajudar bastante. E desde pequena, eu acho que eu sempre tenho uma tendência para a área da dança. Sempre foi o que eu amei fazer, a minha paixão é dançar, fazer o balé. E a área que tem a me oferecer aqui é a educação física. Então, é o curso que eu, por enquanto, quero cursar. É claro que eu quero me especializar, chegar muito longe, né? Eu sempre penso em alcançar novos horizontes, mas por enquanto, a educação física é o foco. Orgulhosa, a mãe de Denise relembra a dedicação da filha, que muitas vezes estudava até de madrugada. Sempre quando ela falava, ela dizia, mãe, foi um tema muito difícil. Eu não sei se eu vou passar, mas eu creio que eu vou me sair bem em redação, né? E nós confiamos, oramos a Deus, né? Sempre, eu sempre dizia para ela, olha, minha filha, tudo, a gente tem que colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, né? E me preocupava, sim, com a correria dela, porque ela trabalhava a semana toda, né? Só tinha a noite para estudar, mas foi aquilo que ela falou. Ela nunca se afastou dos trabalhos lá da nossa igreja, né? Sempre estava presente, o que ela podia fazer, ela fez, né? E o tempo que sobrava era a noite, era a noite. Aí ela ia para os livros, né? No quarto dela, estudava, às vezes eu acordava e ouvia a luz do quarto dela acesa. Teve uma noite mesmo, duas e pouco da noite, eu pedi a ela que fosse dormir, né? Que não ficasse mais estudando, que ela fosse dormir. E só tenho que agradecer a Deus. O Eric também atingiu uma boa pontuação na redação do Enem. Ele fez 920 pontos. Atualmente, o estudante cursa Direito em uma universidade pública no estado do Ceará. O acadêmico sonha em voltar para casa e poder estudar em Picos. A maioria da técnica foi mais a prática da leitura. Depois de quatro meses estudando Direito, que é um curso que exige muita leitura, foi mais a prática. Porque antigamente, nos Enem passados, eu ficava muito perdido, demorava muito tempo. E essa foi mais a técnica, interpretar o tema, porque o tema foi um tema meio complicado, o combate à intolerância religiosa no Brasil. E eu soube me controlar naquele tema. E também a questão do tema que exigiu de mim, que é mais a leitura, por participar de um simpósio com o mesmo tema na faculdade, me ajudou muito. Esse também é um desejo dos pais do Eric, que não vem a hora de ter o filho em casa novamente. O desejo da gente é trazer ele de volta, ele também está querendo, né? No começo não, no começo ele estava tão empolgado, mas agora a gente vê que ele está fazendo de tudo para vir. A gente estava até atrás para transferir, fazer a transferência dele para cá. Aí ele agora fez, deu uma boa nota. É que as outras não saíram tão, mas o carro dessa aí agora vai dar uma força boa para ele. Ele voltar para casa, né?